Pica-pau! Oi, mamãe, eles têm um pica-pau de água salgada. Ai, mamãe, quero um, quero um, quero um. É fresco, Sr. Leôncio? Sim, sim, é fresco, é claro, é o pica-pau mais fresco que eu já vendi, é? Eu vou levar. Ai, sai pra lá! Mas que absurdo! Ah, cara, por favor, deixe-me explicar, a Sra. De Nwing-o! Oh!